Acessando o site em AD da Tocha Engenharia, você que adquiriu o curso de planta decorada, nessa página inicial, você terá acesso a nossa grade de cursos, onde você pode saber um pouco mais sobre os cursos clicando nesse ícone do Saiba Mais, mas para ter acesso direto ao seu curso, basta inserir o seu login de usuário e sua senha, que na página seguinte, você terá acesso direto ao conteúdo do seu curso escolhido. Nessa página inicial, veremos aqui a programação do nosso curso, onde consta a carga horária, que é 3 horas em vídeo e material teórico em PDF. O nível do nosso curso vai até o intermediário, então mesmo que você não saiba trabalhar com Photoshop, pelo nosso passo a passo você estará apto a fazer qualquer tipo de planta decorada. Os programas que utilizamos é o AutoCAD 2012 e o Photoshop CS6. E os pré-requisitos é que você tenha conhecimento em AutoCAD. O nosso público-alvo é profissionais ligados à área de arquitetura, engenharia e design em geral. E nós desenvolveremos o projeto que está sendo demonstrado a seguir, que é essa residência aí com uma área externa com vegetação. Para recursos de desenvolvimento, nós temos aqui o nosso fórum, que é onde você pode postar suas dúvidas e fazer comentários e sugestões. Nesse nosso fórum, você também terá acesso a dúvidas de outros alunos, que pode ser até a sua mesma dúvida. E se você não quiser utilizar o fórum, você pode utilizar o nosso chat, que é um acesso direto aos nossos profissionais que estarão de prontidão online para tirar a sua dúvida ou questionamento. Além do chat do fórum, nós temos aqui o nosso material didático, que é a nossa apostila em PDF. Essa apostila pode ser acessada a qualquer momento do curso. Você pode imprimir esse material, só não é permitido ser feito do online do mesmo. Além da apostila em PDF, nós contamos aqui com dois arquivos base que serão utilizados na criação aí e desenvolvimento do nosso projeto. Então é um PDF aqui da nossa planta que será trabalhada. No decorrer do curso, pode ser que você explore aí os vídeos e veja que há mais arquivos que podem ser feitos o download. Então, por exemplo, há no capítulo 4 uns arquivos relativos a texturas que podem ser baixados para seu computador. Todo capítulo é dividido por assuntos e esses assuntos são relativos a cada vídeo que está sendo apresentado. Esse vídeo pode ser acessado clicando em cima do mesmo que vai ser apresentado o nosso conteúdo e esse formato de vídeo pode ser acessado em qualquer computador. Eu começarei aqui definindo a textura no final do nosso curso. É necessário que você nos envie uma atividade para avaliação e feita essa avaliação nós iremos disponibilizar o seu certificado. Então é necessário comprometimento e prática para o desenvolvimento correto do nosso curso.